No momento de tanto ódio, tanta perseguição, que nós sabemos lá fora, né? Nossas crianças são maltratadas, nossas casas são queimadas. E você ter numa feira, que é católica, porque é uma feira católica, né? Nação inspirada no catolicismo, não é isso? Abrir o espaço para que outros grupos interreligiosos pudessem estar aqui. E claro que eu quero agradecer os componentes da ACCID, a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, que acolheram essa ideia, né? E nos ajudaram a organizar esse momento. E aos vários grupos interreligiosos que aqui estão. Momento de respeito, de carinho. E não é fácil você ter no nosso meio evangélicos. Então também temos que ver o pessoal do Movimento Negro Evangelico, que é muito bem-vindo. Nós somos contra a intolerância religiosa, o ato de ódio. Não somos contra a religião de ninguém. Não somos contra os evangélicos. É contra a intolerância religiosa. Então vamos fazer, na verdade, um momento de celebração. Estamos juntos, vamos continuar trabalhando. E pedir respeito à democracia, ao Estado laico, às liberdades, intolerância, não comunga com democracia. Ok? Achei um abraço para todos vocês. Esse evento aqui, não é só um evento musical. Nós trazemos uma mensagem hoje à noite. Uma mensagem de respeito. É possível se viver de uma forma respeitosa, acreditando de forma diferente. Alguém falou amém para quem é de amém, axé para quem é de axé. Você respeita o meu amém, que eu respeito o seu axé. Essa é a mensagem que a gente quer deixar nesse encontro aqui. Não é isso que a gente está querendo fazer? É porque a gente convive com isso dentro de casa. Hoje as mesas estão divididas porque uma pessoa tem uma experiência religiosa, a outra tem outra e não senta junto mais porque agora é de outra religião. Não come junto mais porque... E a maior expressão do reino de Deus pregado por Jesus é comensalidade, a mesa posta e todo mundo comendo junto. Mas a gente não pode comer junto mais porque é de outra religião. Então quando o professor Ivani me chama para estar nesses eventos, como eu não sou um convidado para esse evento, eu faço parte dele. Tem muitos cristãos fundamentais que falam, Cleber Lucas agora é amigo de Macumbeno. Mas sempre fui dentro da minha casa, do meu pai. Eu ia para a igreja, minha mãe falava, Jesus te abençoe, meu pai falava assim, eu rezo com você todas as madrugadas. Meu pai falava isso para mim, toda madrugada eu faço as minhas rezas, a minha oração. E eu recebi a bênção da minha mãe e a bênção do meu pai. Mas eu aprendi a viver de uma forma respeitosa dentro da diversidade de expressão religiosa. A religião quer ensinar outras coisas, mas Jesus está ensinando a gente a conviver de uma forma respeitosa. Por isso que eu fico tão feliz, professor Ivani. Eu não vim aqui só para cantar, eu vim aqui para trazer uma mensagem, para somar. Eu queria chamar o senhor novamente para vir aqui na frente, meu amigo. Eu acho brilhante isso. Cleber hoje, além de um pastor, de um cantor, é um intelectual. Fez mestrado comigo na UFRJ, onde foi meu aluno no mestrado. Estar no doutorado. O mesmo pensamento, que é intolerante, nos discrimina como negros, independente de sermos evangélicos ou não. Porque a gente está no mesmo lugar da pobreza, onde nos tratam da mesma forma. Então nós não podemos reproduzir e achar que temos que nos odiar, porque temos caminhos diferentes. Então estar do lado dele, estar com ele, é uma prova concreta de que o divino é maior do que nós. Porque isso é obra dele, eu não tenho dúvida. E é isso que eu queria te dizer como irmão. E é isso que eu queria te dizer como irmão. E é isso que eu queria te dizer como irmão. Obrigado.